Aqui com uma alegria enorme, uma emoção muito grande, no plenário da Assembleia Legislativa, mais uma vez, com o Pongo aqui, a Assembleia da Bahia, e eu quero aqui, nesse momento em que presto o meu juramento em que como fosse, mandar um abraço muito carinhoso a todos vocês. Aos que estão aqui na Assembleia, que vieram muitas pessoas, muitos, aos amigos que vieram, que fizeram sacrifício e estão aqui comigo, muito obrigada. Mas é você que não pode vir, que está aí em todos os municípios da Bahia, onde você votou em mim para que eu estivesse aqui lhe representando. Estamos aqui tomando posse da bênção de Deus, primeiramente, depois de um mandato de deputada para lhe representar. Muito obrigada, muito obrigada por me colocar aqui. Eu estou emocionada, reencontrando aqui toda uma família que eu deixei. Há 12 anos atrás, quando eu saí da Assembleia, vendo todos aqui, da forma como eu deixei, um ambiente muito propício de amigos que eu conquistei no passado e que agora rincou, que eu tenho agora rincou para fazer o melhor que na Bahia. Prometi aqui agora, representar os baianos, cumprir a Constituição. Vou fazer isso, agradeço a Deus, primeiramente. Quero mandar um beijo muito carinhoso. A minha mãe, que não pôde estar aqui, Dona Lídia, meu beijo grande para você, o Ricardo. A minha sogra, Dona Odete, que eu sei que estão me assistindo, que eu não fiz muito. Minha família toda, que fez muito sacrifício para que eu estivesse aqui. Mas a minha grande família do Estado da Bahia, que eu vou estar aqui de braços abertos, para representá-los, para ouvir-los, para recebê-los, para visitá-los e para fazer com vocês um grande mandato de deputado para todos os baianos e baianas. Estou muito feliz, muito emocionada, quem você é, eu vou lá, como você, né? Então, esse suporte, essa força, e a partir de hoje, nós somos dentro do caminho estadual na Bahia, mais uma vez, para fazer a diferença. Fé em Deus, nossa, 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 minha família, o Espírito Santo. Estamos aqui com muita alegria, com alegria no coração, mas muito mais do poder estar aqui, agradecendo aqueles que ajudaram, a nossa deputada de Bahia chegar até aqui, vai fazer um agradecimento especial a Deus, para estar aqui. Nós passamos por várias lutas e a grande vitória está aqui. Quando assumir o mandato de deputada, a nossa faixinha vai estar agora aqui, representando todos nós, não somente ela, que fez um grande trabalho com o senhor Palavra, está aqui, mas nossos mandatos, seja eu como deputado estadual e também como prefeito. Agora nós ampliamos o nosso trabalho, porque nossas forças serão dobradas, porque agora nós teremos aqui uma representante à altura, pessoa que tem vida própria, que vai estar aqui lutando pelo oeste da Bahia, pelos baianos, pela Bahia inteira, mas articulando também aqui com o deputado da Bahia, mas com os secretários, mas também lá em Brasília, levando o nosso certo prazer, junto ao senador Otá Lengar, quero também fazer um agradecimento especial, e também ao nosso deputado Otto Filho, que vai estar lá também no Congresso Nacional, junto com os nossos senadores, fazendo um grande trabalho e ajudando a fazer um trabalho que vem para a CME para realizar. Então o Luiz Eduardo hoje está aí de festa, e tem sua representante, aquela que fez nesse plenário aqui, um projeto de lei que criou a nossa cidade, o Luiz Eduardo de Magadez. E ela retorna aqui a esta casa para fazer outros projetos grandes, para poder incentivar a criação das novas oportunidades para a cidade, para a região, criando um projeto de lei que ajudará os agricultores, os industriais, os trabalhadores. A gente vai ajudar a nossa região a crescer, porque pelas mãos do Luiz Maria passará grandes projetos para ajudar a nossa cidade e a nossa região a crescer. E é a sua força, é a nossa força, e a força é a nossa bem de Deus que ela quer fazer esse agradecimento mais que especial. Um dia para nós é de muita alegria, agradecer a cada um que nos ajudou e aqueles que fazem parte diretamente da nossa família. Minha mãe, minha sogra, meus filhos, Rosário, enfim, todos aqueles que nos ajudam a contemplar muitas horas de trabalho que a gente não pode estar em casa, mas que estão nos ajudando a cuidar dos nossos filhos e a cuidar também de tantos outros filhos que nós temos. Muito obrigado pela oportunidade e hoje é um dia de agradecimento, com muita festa e com muita alegria para todos.